A minha formação é de pedagoga. Eu estudei no IAE, terminei a faculdade de educação no IAE e trabalhei como professora e como diretora no sistema Adventista por 10 anos, das escolas Adventistas. E depois iniciei o meu mestrado em psicologia na USP e nos mudamos quando estava faltando só a parte de escrever a tese para o mestrado. E nesse período nós recebemos uma oportunidade, um convite para vir para os Estados Unidos e eu já estava casada e até aquele tempo a minha decisão era de não ter filhos porque eu sempre amei educação e eu amava a sala de aula e eu já tinha combinado com meu marido que eu tinha decidido que eu só teria filhos se eu não fosse trabalhar e não trabalhar não era uma opção para mim. Nós viemos para cá e Deus mudou as nossas ideias e nós decidimos que com muita oração, com muita busca de que deveríamos ter filhos, de que esse era o plano de Deus. E Deus tinha me dado a oportunidade e vindo para cá nós decidimos que íamos não só ter filhos, mas que agora eu me dedicaria totalmente a eles, porque essa era a ideia original. Ou um ou outro. Depois de ter lido os livros de educação, a orientação da criança que eu tinha lido e todos os nossos livros sobre educação infantil, eu sabia que... Não, eu não ia conseguir... Criar filho não é um trabalho de meio período, é de período integral. E por causa disso, a gente, quando nós resolvemos isso, a gente já sabia que eu não ia mais trabalhar, aí só iria criar os filhos. Então, nós começamos a ler as coisas suas de novo, para saber qual é o plano de Deus para nós, o que Ele quer para a nossa vida, porque é o trabalho mais importante que a gente pode fazer. A gente sabia que tinha, ia ter educação para o reino, para a eternidade de crianças nas nossas mãos. Então, qual seria a melhor maneira? Quando eu era professora, e quando eu era diretora, eu tinha essa ideia. Se um dia eu tivesse filhos, que eu gostaria de ter a oportunidade de ensiná-los desde a primeira série até pelo menos a oitava série, e poder acompanhá-los. Mas era um sonho impossível, porque mais de um filho, como é que você vai poder? E mesmo assim, mesmo com professora, você não pode mudar todos os anos. Mas quando eu vim para os Estados Unidos, eu descobri uma coisa que eu não tinha ouvido falar ainda, que é o homeschool. ou a educação domiciliar. É a oportunidade de você educar os seus filhos em casa. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar, fiquei encantada. Falei, essa é a oportunidade. E essa é a maneira que eu vou poder colocar em prática todas as orientações que eu conheço da maneira perfeita que Deus estabeleceu para a gente. É dessa maneira que eu vou poder educar os filhos, desde de manhã até de noite, como fala em Deuteronômio. Então, vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia fala a respeito disso. Em Deuteronômio 6, lendo dos versos 3 e 4, que Deus fala, Foi isso que Jesus falou que era para a gente fazer? Não é assim que a gente obedece os mandamentos? Mas aí ele continua. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, a religião é para ser do coração. Todo o amor pelo próximo a Deus é para vir do coração. Mas o que ele fala depois disso? Ele diz, Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Para que a gente possa escrever a lei de Deus no nosso coração, o que a gente tem que fazer? Para que a gente possa escrever no coração os nossos filhos, não é um pouco que a gente pode fazer. Não são duas horas, não são quatro horas de escola que a gente vai fazer. Escola é a vida inteira. É quando a gente levanta, é quando a gente deita, é quando a gente está comendo, é quando a gente está correndo lá fora. Porque as crianças estão aprendendo da gente o tempo todo. Se você é mãe, se você é pai, você sabe disso. Que os seus pequenininhos imitam o tom da sua voz. Eles respondem ao seu olhar e ao seu humor. Se a gente está nervosa, a criança começa a ficar agitada. Se a gente está calma e alegre, as crianças também estão calmas e alegres. E dessa maneira, elas vão aprendendo. Com aquilo que nós somos, a gente vai passando para elas. Quando a gente delega a nossa tarefa, o nosso privilégio de educar os nossos filhos para uma outra pessoa, você está deixando que essa pessoa imprima nelas a imagem deles. É como o gancinho que nasce. A primeira imagem que eles veem, fica imprimida na cabecinha deles e eles seguem. E é isso que a gente quer para os nossos filhos. Que eles nos sigam e que é assim a gente aponte para Deus. Como a gente segue a Deus, as crianças vão nos seguir. E o que isso faz? Isso faz com que a gente também seja reconvertido. Porque a gente não tem os olhos em Cristo. Porque nós sabemos que nós vamos ser a guia, o modelo, até que eles possam tirar os olhos da gente e olhar para o Pai, e olhar para Jesus. Então essa é a primeira parte que a gente vai fazer. Os filhinhos, quando estão começando a andar, Você já percebeu que quando o bebezinho nasce, ele tem uma atração, Deus colocou isso no coração dele, uma atração muito especial pelo rosto da mãe, por rostos humanos. Porque ele está vendo, essa é a maneira de ele aprender. Ele imita na formação das expressões, ele imita na formação das expressões das mãos, ele imita no andar. É assim que ele aprende a falar, é assim que ele aprende a andar, é assim que ele aprende a comer, é assim que ele aprende a viver. Agora, se eu posso fazer isso com eles, desde pequenininho, por que eu não posso ensinar as coisas que não são tão importantes? Que é ensinar a escrever, ensinar a matemática, ensinar essas outras coisas que são secundárias, se a gente comparar com todo o resto que ele está aprendendo de mim. Quando eu percebi tudo isso, eu dei graças a Deus. Que oportunidade maravilhosa que a gente tem. E aí eu fui buscar qual que é a minha parte como mãe, dentro do conhecimento que Deus nos deu. Então, pelo que a gente viu aqui, é de manhã, é de tarde, é quando eu estou levantando. Então, como a gente falou, não são quatro horas de aula, não são cinco horas, não são duas horas. São todo o tempo que você está acordado, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Sabe por quê? Porque eu descobri uma coisa muito interessante. Quando Deus fez o homem, Ele fez um jardim. E que o homem era para aprender de Deus, e aprender de tudo mais nesse jardim. E a mesma coisa é com a gente. O mundo, Deus deu para nos ensinar todas as coisas. É para a gente ensinar a trabalhar, é para a gente ensinar a viver, é para a gente ensinar a se relacionar uns com os outros. E para a gente aprender do amor de Deus por nós. Então, Deus deu um terreno enorme de aprendizagem para a gente. Como a gente não deu conta, como a gente perdeu esse jardim, Deus deu a família, ainda assim, era essa a ideia. Trabalhando na terra, trabalhando com os pais, trabalhando a mulher sendo ajudadora do marido. E os filhos sendo ajudadores dos pais. Estão aprendendo de Deus, diretamente, e as crianças aprendendo dos pais. Você imagina só. Satanás, toda a guerra que Satanás fez no céu, foi com relação a ele que queria ser criador também. E Deus deu para nós essa oportunidade. De uma certa forma, nós representamos, temos a imagem de Deus, porque nós criamos uma nova vida. E a gente é para ajudar essa vida a crescer. Então, Deus nos deu esse privilégio. E com o tempo, os pais e a família se deterioraram de uma tal forma, deixou de passar, de fazer isso, Deus teve que estabelecer a igreja. E quando a igreja, Deus estabeleceu a igreja, a igreja era para continuar esse trabalho, mas a igreja também não fez esse trabalho com as crianças, como ele veio ser feito. Então, foi colocado a escola. E a escola cristã é uma opção maravilhosa que Deus deu para nós. Mas hoje, Deus, hoje quando nós estamos mais perto da volta de Cristo, e é para nós estarmos mais perto do ideal de Deus, Ele está dando uma outra oportunidade, que a gente, agora que a gente possa se enxergar bem, e que a gente possa voltar ao ideal dEle. A melhor opção de todas, que é os pais estarem com os filhos. É um a um, um a dois, um a três, um a quatro, que ainda é uma, muito melhor ainda do que um a vinte, um a trinta, um a quarenta, que é difícil, eu dei aula para quarenta alunos em uma classe. A gente não dá para dar aquele atendimento pessoal, como a mãe pode dar para os filhos. Mas, aí eu comecei, a gente começou a estudar mais a respeito desse escola domiciliar. Quais são os planos de Deus? Na escola, como professora, eu fiz muito disso. A gente tenta ao máximo reproduzir a realidade que a gente tem ao nosso redor, para que a criança possa aprender dentro da escola. Então, a gente traz o dinheiro de mentirinha para a criança, a gente faz as feirinhas para as crianças poderem, se a gente tem tempo, porque é difícil ter tempo para tudo isso. Mas a gente tenta reproduzir ao máximo, para que eles saibam comprar, vender, dar o troco, fazer aqueles cálculos mentais que a gente precisa de garantia. Se a gente tem condições, a gente sai para fazer uma viagem, para ver as coisas. Nós fizemos viagens na Serra da Graciosa, quando a gente morou em Curitiba, para ver as plantas, para ver as coisas. E a gente tenta reproduzir isso, ao máximo que a gente pode. Porque o que a gente está tentando fazer é pegar esse mundo inteiro que Deus deu como a sala de aula para a gente e colocar assim, enquanto, em alguns metros por alguns metros, em um ambiente fechado. Então, a gente, o melhor que a gente faça é difícil. Mas a escola domiciliar não é a gente pegar a sala de aula, que é a reprodução do mundo, da vida real, em um ambiente menor. Não é a gente fazer isso e reproduzir dentro da nossa casa. O que eu entendi é que era o contrário. é a gente tirar as paredes da sala de aula e voltar ao que Deus deu ao mundo inteiro como sendo o sistema educacional. E Deus nos deu a informação, através de Ellen White, de que até os oito ou dez anos, a única sala de aula deveria ser para fora de casa. E o único livro, imagine você, deveria ser a natureza. Porque esse é o livro que ensina muito a respeito das leis de Deus, do amor de Deus, da perfeição de Deus. Então, o que a gente faz? Infelizmente, a gente acha que os livros, se tiverem ilustrações bonitinhas, essa é a primeira coisa. A gente está ansioso para as crianças aprenderem a ler e escrever. Não é verdade? Não sei vocês. Mas essa era uma das primeiras coisas. Assim como a criança começa nas primeiras palavras, os primeiros passinhos, a primeira vez que começa a aprender a ler, para a gente um regozito. Mas tem um livro muito maior que Deus deixou para as crianças. e a natureza. É dessa lição que Ele quer ensinar diretamente, que Ele pode ensinar diretamente as nossas crianças. Jesus ensinou isso a nós adultos. As parábolas eram as parábolas da natureza. E como é que Jesus aprendeu isso? Ele aprendeu na natureza. Ele aprendeu com a mãe dele, porque Ele não foi para a escola dos profetas, Ele aprendeu com a própria mãe. e depois Ele aprendeu indo. O Senhor a morte fala que muitas vezes o sol encontrava Jesus orando. Jesus nas matas, porque Ele gostava de aprender de Deus na natureza. E observando, e vendo, e meditando, se formaram as lições. O Espírito Santo imprimiu na mente dele as lições que mais tarde ele ensinou. E que nos ensinam até hoje. É a parábola do semeador, é a parábola da figueira, quantas que a gente conhece. Esse é o plano de Deus para nós. No nosso caso, se a gente conseguir se lembrar, até os oito ou dez anos, essa é a sala de aula ideal. E o que as crianças vão estar desenvolvendo? Não nos é dito também que as crianças até essa idade deveriam estar correndo até os seis, oito anos, deveriam estar correndo lá fora como cordeirinhas, soltos, grande sabedoria. Porque quando a gente entende um pouco de desenvolvimento infantil, você sabe que essa é a parte que eles estão desenvolvendo a coordenação motora grossa deles. O foco é no desenvolvimento físico deles e no desenvolvimento mental dentro desse ambiente. Quando a gente tira essa oportunidade da criança, a gente está desacelerando tanto o desenvolvimento físico quanto o desenvolvimento mental. o profeta Elias e o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse texto me impressiona muito por algumas razões. Primeiro, porque nós sabemos que o profeta Elias aqui era João Batista que estava preparando a forma de preparar para a vinda de Cristo era a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós somos um exemplo como igreja de João Batista que está preparando um povo para o grande e terrível dia do Senhor para a volta de Jesus. E esse acontecimento a melhor maneira é que o Espírito Santo vai trabalhar com a gente para transformar a nossa mensagem é para ser essa. Levar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Para quê? Para que eu não venha diz o Senhor e fira a terra com maldição. Porque a separação entre os pais e os filhos é uma maldição. Não é uma bênção. E o que Deus está tentando fazer hoje é isso. Eu acredito que esse movimento de escola domiciliar é a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque aí você vai ter um amor em vez de você ter rebelião. E se os filhos não têm a rebelião à autoridade dos pais eles não vão ter rebelião à autoridade divina e não vão ter rebelião às autoridades de uma forma geral. Então você tem essa organização você tem a paz e é esse o plano de Deus. E em vez de você ter a maldição consequentemente vai ter o quê? Vai ter bênção. e eu imagino que grande parte dos problemas que nós temos hoje é o plano de Satanás que tirou primeiro o pai da fazenda e separou para levar para outro lugar. Depois tirou a mãe de dentro de casa e levou para outro lugar. E os filhos acabam ficando abandonados. A gente coloca na melhor escolinha que a gente consegue encontrar. mas o que acontece com essas escolinhas? Elas estão mudando de gente que cuida das crianças e cada pessoa que vem vai amar o meu filho do jeito que eu amo. Essa pessoa entende o conhecimento de Deus que eu tenho e essa pessoa vai ter a dedicação que eu tenho para os meus filhos. Não, Deus colocou um amor especial no coração e nós refletimos o amor de Deus na vida dos nossos filhos. Esse é o plano de Deus. Mas então como que veio todo esse sistema? A gente pensa eu tenho que passar da primeira série da segunda série eu tenho que ter as notas as crianças tem que ter as notas como que veio como que apareceu isso? Isso não era assim desde o começo se a gente lê na Bíblia não existia isso. Mesmo pensando na escola dos profetas não tinha isso. E quando você pensa até mesmo na escola dos rabis que já estavam muito longe de ser perfeitas no tempo de Cristo tanto que Jesus não foi enviado para a escola dos rabis não tinha essa questão de graus de séries e não tinha questão de nota. Da onde que veio isso? Eu achei muito interessante aprendendo a história de ver que veio no tempo da reforma protestante porque quando houve a reforma a reforma protestante e quando Martinho Lutero estava na Alemanha e a Alemanha praticamente se tornou aceitou a reforma o que que ele fez? A primeira das primeiras coisas que eles fizeram foi estabelecer escolas escolas para as crianças que ensinassem a mensagem bíblica para as crianças e dessa forma o país ficou um país protestante. mas o que aconteceu a partir daí é que a igreja que tinha o controle antes disso viu que estava perdendo o controle então o que que eles fizeram? Eles estabeleceram uma classe específica para fazer a contra-reforma para combater os reformistas e foi estabelecida a classe dos jesuítas e os jesuítas são até hoje conhecidos pela questão da educação quando você estuda a história da educação no Brasil os jesuítas são os primeiros que vão lá e eles começam a evangelizar os índios eles começam a estabelecer escolas porque eles sabem que a partir do momento que você pegou as crianças você tem a nação e a mesma coisa aconteceu naquela época eles começaram a estabelecer escolas e começaram a colocar não só as notas mas colocar os graus e colocar os certificados e diplomas foi aí que começaram a aparecer os certificados e diplomas porque se você estudasse naquela escola você podia ter o título D e com esse título você estava diferenciado dos outros então você começou a questão da competição quando você tem a nota você tem a competição Deus trabalha no plano de cooperação mas Satanás trabalha no plano de competição e a evolução é exatamente isso é a competição de um com o outro e a sobrevivência do mais apto então o mais fraco a ideia é que ele morra a ideia é que ele fique escravo porque ele não tem valor e Deus fala exatamente o contrário você vai e ajuda aquele que está ferido você vai e levanta aquele que você cura aquele que está quebrado aquele que está doente então o que aconteceu nesse plano você tem um plano de controle eu coloco esse contra aquele quando você fizer o que eu quero eu te dou alguma coisa em troca então agora o amor aprendizagem não é mais o amor para você aprender para você ter sabedoria é para você ter alguma coisa em troca você passou por escola do jeito que eu passei por escola também o que a gente quer é a nota boa a gente aprende o suficiente a minha tia dizia o seguinte eu estudo muito para a prova falando na faculdade ela foi para a USP ela fala assim eu estudo eu encho a minha cabeça com tudo aquilo eu faço a prova eu saio de lá eu chacoalho bem assim deixa cair tudo na verdade eu não sei se você teve essa experiência mas eu tive muito de você olhar para trás e falar gente eu já vi isso mas eu não lembro de nada disso por quê? porque ou você não está pronto para isso ou a questão não tem realmente um significado para você ou você está fazendo pelo resultado que não é aquele como se o aprendizado como se o conhecimento em si não trouxesse alegria e eu vejo exatamente o contrário meus filhos amam aprender livros leem livros quando a gente sai eles já levam uma porção no carro que é para poder ler na viagem que é para poder ler qualquer tempinho que eles tenham por quê? eu não mando eles lerem mas eles amam aprender mais e eles não estão gastando tempo com novelas com ficção eles estão aprendendo coisas que são úteis que depois podem implicar na vida deles mas voltando para a nossa para a questão do tempo da reforma quando eles fizeram isso eles começaram a distinguir um grupo do outro e as pessoas que tinham mais dinheiro começaram a enviar os filhos então ficou sendo uma coisa desejável e aí os protestantes da Alemanha que tinham mais dinheiro que eram mais ricos começaram a enviar os filhos deles para estudar naquelas faculdades na França estudar naquelas escolas que eram guiadas pelos jesuítas e aí eles voltavam e já voltavam com a semente no coração de uma nova mensagem de uma mensagem diferente e de onde que eles trouxeram essa forma que filosofia que eles usaram os jesuítas para estabelecer essas escolas eram as filosofias gregas e as filosofias que vieram do Egito então Deus falou sai do Egito Deus tirou o seu filho da Babilônia está tirando da Babilônia mas eles voltaram para buscar tudo isso para saber como escravizar as nossas crianças e o que acontece isso se espalhou tanto pelo mundo inteiro que hoje todos os sistemas educacionais são assim e a gente tem a sensação de que a gente precisa fazer isso em casa que se não for desse jeito as crianças não vão aprender se eu não se eu não ameaçar dela tirar uma nota baixa ela não vai aprender se ela vê que ela teve cinco ou que ela teve seis em vez de dez ela não vai aprender mas não é necessariamente assim é um trabalho de cooperação ela está aprendendo não é pela nota ela está aprendendo pelo aprendizado em si e porque aquilo que ela vai poder usar dentro de uma coisa prática eu espero que não tenha sido muita informação para você mas espero que tenha sido útil de alguma forma e nós estamos à disposição que a gente puder ajudar como nós pudermos partilhar porque eu cometi muitos erros e eu tenho certeza que você cometeu erros e vai cometer erros mas quando nós vamos aprendendo trazendo as nossas experiências juntas e buscando na palavra de Deus o que ele tem ele vai trazer o nosso coração para mais perto dos filhos e tem um texto também que a senhora no arte fala que nós como mães como pais devemos desenvolver as nossas capacidades mentais leia procure busque o máximo que você puder peça a Deus a sabedoria que a todos dá liberalmente não e se lhe é dada essa é uma promessa a sabedoria divina e depois partilhe com outros veja como é que os outros fazem se funciona para você e cada coisa tem que ser adaptada para cada criança porque cada uma é diferente parece difícil é muito mais fácil do que se fazer o plano contrário ao divino porque desse jeito nós temos a natureza que Deus fez a lei que está no nosso coração nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo que vão trabalhar juntos do contrário Deus só puxando para um lado natureza puxando para o mesmo lado e a gente puxando para o outro lado a gente vai ter menos desenvolvimento e no final hoje meu filho tem 19 anos quando você quando chega no final que a gente pensa nossa todo esse tempo ele está defasado em relação aos outros ele não está aprendendo aqui nós temos a oportunidade de fazer o que eles chamam de matrícula dupla quando eles chegam no segundo grau se eles tem 15 anos eles podem começar a ter aulas na faculdade se eles passarem um exame e eles veem que eles podem acompanhar eles podem ter aula na faculdade e essas aulas que eles tem na faculdade são válidas tanto para a faculdade como para o nível de ensino médio e ele começou ele fez o exame passou aí ele começou fez matemática fez inglês fez história fez todos os cursos que ele precisava para o segundo grau no nível de faculdade e não só conseguiu acompanhar os outros alunos como ele também entrou na lista do reitor da faculdade do presidente da faculdade isso significa em todas as matérias que ele fez ele tirava o máximo da nota tirava porque ele é mais inteligente não é por causa disso porque a mãe dele era muito esperta também não era por causa disso é porque o plano de Deus faz com que nós sejamos a cabeça e não a cauda quando a gente vai atrás do mundo para os métodos do mundo a gente vai correndo atrás deles a gente vira a cauda e vês a cabeça nós podemos fazer de uma forma que eles serão superiores em termos de desenvolver a mente desenvolver o caráter e o desejo não só de servir aos outros mas servir a Deus eles se tornarão úteis na sociedade e eles terão não a disciplina externa que eles só vão fazer quando receberem a nota ou quando receberem o salário mas eles vão estar dispostos a fazer o trabalho por causa que o trabalho precisa ser feito que Deus abençoe a você como mãe a você como pai e aos seus filhos eu vou estar orando por vocês orem por nós também que o trabalho é que o trabalho ou que nós que o trabalho